E finalmente chegou o Natal, essa época tão gostosa, né? Pra alguém. Eu não sei se você gosta do Natal. Eu gostava do Natal quando era criança. Porque aí tinha um monte de presente, dava, aí juntava família, tinha meus bisavós, não sei o que. Depois que meus bisavós morreram, foi tipo... Natal pra quê? Foda-se. A família é toda desunida mesmo, todo mundo se odeia. E Natal era sempre aquela falsidade, todo mundo finge que se ama, né? Ai, Feliz Natal, tô falando tudo de bom pra você. Quando no fundo, você quer mais que aquela pessoa se foda. Que ela não exista mais na sua vida. Essa é a verdade. E tem sempre aquele ritual natalino, né? De juntar a galera. Ah, a gente não tá lá. Chama aquele seu primo que você não conhece. E aí vem aquela galera que você nunca viu na sua vida. E aí tem sempre aquela clássica, né? Lembra de mim? Aí você dá aquela... Ah, Miguel. Lembro não. Sou prima da tua mãe. Te carreguei no colo. Como é que eu vou lembrar de você, ô caralho? Eu não lembro nem o que eu comi semana passada. Eu vou lembrar quem me carregou quando eu era um bebê. Aí tem sempre o clássico do pavê. Aquelas tias chatas que ficam... E aí, os paquerinhas? Aí tu fica assim... Tô jogando videogame. Tô muito ocupado. Ganhando XP. Ao invés de ficar pegando paquerinhas. Aí tem sempre essa galera que reclama da uva passa. Eu não sei por que vocês reclamam da uva passa. É só separar. E aí... Ah, não, mas estraga tudo porque não sei o que. O arroz com passa, o bacalhau com passa, não sei o que com passa. Mano, fala sério. Foda-se as passas, cara. Quanto mimimi. Você podia estar reclamando, tipo, da tia chata. Do cara bêbado que fica lá enchendo a porra do saco. Podia reclamar que não liberam a bebida. Que não liberam a comida antes de meia-noite. Porque isso daí me deixa puta. Sério. Não tem um Natal que eu aguente até meia-noite. Vai tomar no cu. Cara, hoje eu jantei era 6 horas da tarde. Como é que eu vou esperar até meia-noite? Tipo, meia-noite eu tô jantando de novo. É o segundo round da parada. Se é que eu parei de comer pra fazer o segundo round. Porque eu começo a comer, tipo, 8, 9 horas. E aí vou até... Sei lá. Até começar o Roberto Carlos. Que também é um clássico de Natal. Se não tiver Roberto Carlos, sua avó chora, fica triste com você. E aí acabou a sua mesadinha. E aí depois do Roberto Carlos, né? Tem que rolar a missa do galo. Meia-noite e a velha arada tá vendo missa. Mi-sa. Jesus Cristo. Já que é pra comer meia-noite? Vamos comer, tipo, calado. Não olha pra mim, porque eu já vou tá roxa. Então assim, eu só quero comer. Eu não quero ouvir missa. Eu não quero falar um amém. Nada. Eu quero só comer. E aí pelo menos um espumante. Rolar um prosecco ali pra gente dar aquela garibada, né? Pra ficar no esquema. Lá em casa a gente curte fazer, assim, uma caipa e vodka, né? Um negócio, assim, mais diferenciado. Não é porque é mais barato, não. Não, não. Não é porque a galera curte, né? Essas paradas de caipa e vodka, deslicia. Quanto é que custa a lixia? Sei lá, mano. Mais caro que o limão. Não é fácil fazer de limão. Não é fácil tomar só a vodka. Já que vai pra tomar, tomar só a vodka. E fica todo mundo louco. Com o primeiro copo, fica tudo certo. Economiza o dinheiro. Todo aquele dinheiro que você gastou comprando aquela roupa maravilhosa pra tu ficar sentado no sofá com os teus parentes. Cara, eu nunca entendi essa porra. Nego, gasto um dinheiro com a roupa. Ah, não, mas tem que passar com a roupa nova. Aí, vai passar com a roupa nova. Quem vai ver tua roupa nova? Só pra tu tirar foto e postar no Instagram. Ai, ele que eu com a roupa nova no sofá. Fala sério, né, cara? Foda-se. Eu boto a mesma roupa que eu usei. Se pá, eu vou usar alguma blusa de videogame aí. E é isso aí, porque eu tô afim. Eu curto tanto o Natal que você vê que tá tudo decorado, né? Eu não tenho nem árvore de Natal. Não tenho porra nenhuma de Natal. E minha mãe tá vindo pra cá e eu tô assim, tipo, caralho, eu preciso fazer alguma coisa de Natal. Aí, o que eu fiz? Retornei aos velhos tempos de velhice. Tô fazendo um crochê ali pra botar, pra disfarçar. Pra não dizer que eu tenho porra nenhuma, eu tenho uma miniatura, um action figure do Estranho Mundo de Jack, que é ele, Noel. Vai ser esse aí meu presépio, vai ser o Jack Noel e acabou. Não tenho nem um gorrinho pra botar no zen. Mas além de ficar vestido, arrumadão, show, na sala, tem sempre aquela frase clássica. É porque quem mora sozinho não tem mais essa frase, né? Mas a mãe sempre vem e fala assim, arruma seu quarto. Me diz, por que caralhos eu vou arrumar o meu quarto se ninguém vai entrar naquela bosta? E pra ficar na sala, comendo, é onde tem comida. Sala, cozinha, acabou. Onde tem televisão pra ver a Missa do Galo, onde tem televisão pra ver o Roberto Carlos, onde tá a caixa de som, onde tá o foda-se. Não importa, não está no meu quarto. O pessoal exagera com esse negócio de, ah não, porque as visitas... Mano, tranca a porta, eu vou ficar dentro, jogando, ninguém vai nem me ver. Só vai me ver pra comer, eu vou falar assim, opa, feliz de Natal, valeu, 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 valeu. E saio com o prato já. Não tem necessidade. Eu acho que assim, eu faria uma troca com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela é meio light. Se você for ver a minha mãe, ela é bem magra e tal, bonitinha. Eu é que sou meio gordo. Aí, eu faria super uma troca com ela. Ao invés de fazer sobremesa light, fazer uma rabanada frita, show, assim, daquela que tu come e entala tudo, teu coração para. Então eu trocaria. Arruma o meu quarto se tu fizer a rabanada frita. Porque aí valeria a pena. Porque vai passar o Natal. Em casa, na sala, ainda tem que arrumar meu quarto. Só valendo muito a pena. Só troco por comida. Agora, tem gente que leva o Natal muito a sério, né? E aí entra no clima mesmo, assim. Coloca a musiquinha natalina. Aquela música bem deprimente, assim. Que se tu para para ouvir a lenda, tu chora. Então, a minha mãe tem trauma dessas músicas. E a gente nunca teve que ouvir essas merda. Era ótimo. Só que o vizinho ouve. E aí, aquela merda alta pra caralho. E fica tocando lá. Ai, o bom velhinho. Ai, não sei o quê. Aí, quando tu vai no shopping comprar os presentes. Toca o quê? Ivan Lins. Feliz na vida. Feliz na vida. Cara, tu ouve essa música. Ela só sai da tua cabeça no carnaval. Quando tá tocando um monte de bloco. E aí, tu fica enlouquecido. Porque tu não quer ouvir nada de carnaval. Então, caraca. Eu fico com essa porra na minha cabeça. Infinito. E quando não é Ivan Lins tocando feliz na vida. Ah, não. Ele nunca tá feliz na vida. Ele canta... Feliz Natal. É isso. É porque ele traduziu. Pior ainda, cara. Ai, quando não é Ivan Lins, é o quê? Então, é Natal. E o que você fez? Eu acho que esse ano já pode terminar mesmo, assim. Com bastante uva passa. E panetone é melhor que chocotone. Valeu, falouz. Não, mas sério. Brincadeira da parte. Feliz Natal pra você. Que você coma bastante rabarada gordurosa. Esquece a dieta. Deixa a dieta pro ano que vem. Porque, assim. Se tu não fez o ano inteiro. Não vai ser no Natal que tu vai fazer. E tu não vai emagrecer em duas semanas. Muito menos em um mês. Pra chegar fininho pro carnaval. Então, esqueça essa porra. Come mesmo. Se diverte. Aproveita. Finge que conhece os parentes. Quando te perguntarem. Lembra de mim? Lembro. Lembro sim. Abraça, dá um beijinho e dá um presente. Pega um presente de alguém e dá pra pessoa. Pode ser uma meia, uma cueca. E pode ser uma mulher. Enfim, não tem problema. O importante é curtir o momento. E lembrar sempre que no dia seguinte ainda tem comida de Natal. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Valeu. Fui.